O Neldo Freitas, como só, é uma pessoa super divertida e despreocupada com a vida, menos quando está só, porque aí, quando nós estamos sozinhos, somos bons conciliares de nós mesmos. Tenho 48 anos, casado, pai de duas filhas, amigo do seu amigo, profissionalmente trabalho na direção regional do desporto, tenho um part-time que é onde as pessoas me conhecem mais, que é através da rádio, embora pareça que venha da saúde, eu tenho uma doença que é a espondilita colisante, vou chamar que é uma doença de rematologia, sou seguido já há alguns anos, e numa fase da minha vida há dois anos atrás, com muitas dores, dores intensas, até pensei que era alguma hernia que andava para além, exames, ressonâncias, e vou para o hospital mostrar os exames, e o que é que vejo, o que é que os médicos veem, que eu tinha uma inflação, com uma inflamação, e havia grande perigo de partir, e podia ficar numa cadeira de rodas, e fui aí que eu caí na real. E então passei 46 dias no hospital, nunca tinha dado internado, o hospital para mim era só de visitas, passei 46 dias, ficamos dependentes de tudo, e aí é que nós vemos que nós não somos nada sem os outros, sem as pessoas que estão à nossa volta. E é aí que entra, e talvez vá me fazer essa pergunta, aí é que entra aqueles que comecei a chamar a minha primeira família, porque a minha família era que eles estavam cá fora e que não podiam fazer nada, apoiar com as filhas, com a esposa, as visitas, mas são aqueles que cuidam de nós 24 horas por dia, porque eu senti-me transportado ao colo, e fui levado ao colo durante 46 dias. Sou casado com uma enfermeira e meia-culpa, muitas vezes eu não entendia, é que no caso dela e de muitos enfermeiros, tem hora de entrar, mas não tem hora de sair. E muitas vezes tínhamos alguma coisa marcada, ou situações em que em vez de sair às três, saia às quatro, quatro e meia, e eu ficava sem meio, em traspas, rabugento, porque pronto, tem hora de entrar, também tem hora de sair, porque temos vida para além da profissão. Depois lá dentro eu aprendi que quem trabalha lá, e quem trabalha lá e todas as outras profissões, e todos os outros enfermeiros, porque quem está na saúde, quem está na parte dos enfermeiros, tem que ter aquele dom. E acima de tudo, como é que eu posso dizer isso sem querer ser simpático? Tem que amar aquilo que faz, porque não é só uma profissão, é muito mais do que isso. O que é que eu senti da parte dos enfermeiros? Foi toda a atenção, porque a parte técnica, eu confesso que não percebia bem, não sabia se estavam a fazer bem, se estavam a fazer mal, para mim estavam sempre a fazer bem, mas acima de tudo era a simpatia, o sorriso, porque não era a primeira pessoa que entrava nos quartos e dava bom dia, e depois era a última que apagava a luz e desejava boa noite. Nós viemos com eles 24 horas por dia, e eles que também têm problemas e têm família, estavam sempre bem dispostos, e isso é a que me chamou a atenção, e isso é a que me marcou, porque eles faziam aquilo, aos quais já as suas tarefas, mas faziam com simpatia, e é difícil nós vermos isso em outras profissões, parece que as pessoas às vezes já vão trabalhar amargas, azedas, elas até podiam chegar ali com problemas, mas ninguém sabia quais eram os problemas de cada um, porque eram todos com atenção, todos com sorriso, e agora aquela velha frase que está muito na moda, vai ficar tudo bem, por causa da pandemia, e eu ouvi isso muitas vezes no hospital, dito pelos enfermeiros, não se preocupe, Sinélio, vai correr tudo bem. Portanto, essa frase agora, eu já ouvi muitas vezes, porque é a frase do dia-a-dia deles, porque são eles que nos puxam para cima quando nós batemos no fundo do poço. Pena que só agora que as pessoas começam a dar valor, devido à pandemia, olham talvez para os profissionais de saúde, como os salvadores, mas eles sempre estiveram lá. É curioso, eu entrei no dia 4 de fevereiro de 2019, entrei a rir, talvez porque não sabia bem o que me esperava, mas com um friozinho na barriga, um nervoso que rebenta por dentro. Mas entrei a rir, e passei-lhe há 46 dias. E quando eu saí, eu saí a chorar. Eu saí a chorar porque, e tinha tudo para rir, porque tinha alta, estava curado, voltava para junto a família, da esposa, das filhas, da mãe, da cunhada, dos sogros, mas saí a chorar, porque foi a forma que eu encontrei, porque não conseguia com palavras, de agradecer tudo aquilo que fizeram por mim. E essa é a parte engraçada, que é entrar a rir, e sair a chorar, quando devia ser exatamente ao contrário. Uma mensagem, e o primeiro que eu queria homenagear uma pessoa, e já que estamos aqui na minha terra, no meu concelho, na minha freguesia, uma enfermeira, que é a enfermeira Rita, já deve estar quase nos 80 anos, está a passar por graves situações, um problema de saúde, que é irreversível. E ela ainda é carinhosamente mesmo com 80 anos, conhecida como enfermeira menina Rita. E ela é o símbolo do que é a enfermagem. A enfermagem não termina quando sai do centro de saúde ou quando sai do hospital. Há 40 anos ela ajudou, e há 30 anos atrás, ajudava toda esta população que está aqui atrás. Ela em casa dava as vacinas, porque, lembro-me na altura, era o dispensário, não era o centro de saúde, era o dispensário. E uma homenagem a todos os enfermeiros, passava por ela, porque ela representa tudo aquilo que o coração do enfermeiro sente, e dá, e acredito que dá muito mais do que recebe. e a mensagem que eu gostava era um simplesmente, isto não enches nada, mas faz bem ao coração. E um obrigado por existirem, obrigado por serem como são, e acima de tudo, se nós estamos nas vossas mãos, estamos em boas mãos. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL